Durante um patrulhamento de rotina, a guarnição da polícia militar se deparou com um usuário de entorpecentes saindo de uma residência, localizada na passagem João Pessoa, Orla de Altamira, sul-oeste do Pará. A cena chamou a atenção dos policiais. Ao ser abordado, os policiais encontraram no bolso do usuário de entorpecentes uma certa quantidade de substância semelhante à maconha. Questionado, ele falou que havia acabado de adquirir na casa de uma mulher. Com a informação do local e a autorização da proprietária, os policiais realizaram buscas na residência. Durante a revista, foram encontradas em cima do armário da cozinha substâncias análogas a crack, totalizando 119 gramas, e maconha, totalizando 198 gramas. Além disso, foi apreendida uma balança de precisão e sacos para a embalagem do entorpecente. Durante a entrada da guarnição na residência, um homem identificado como Jeremias Gomes da Silva, conhecido como Jereca do Robojo, pegou o celular pessoal dele e o atirou no chão, na tentativa de ocultar as provas relacionadas com o seu envolvimento ao tráfico de drogas. Além disso, de acordo com a guarnição, o homem ainda tentou subornar os policiais, oferecendo valores para que fosse liberado. A proprietária da casa e o suspeito foram presos e levados à delegacia de polícia civil, onde seguem à disposição da justiça. O objetivo da ação policial é combater o tráfico de entorpecentes no município e garantir a segurança da comunidade. A polícia militar reforça a importância da participação da população no combate ao tráfico, por meio de denúncias anônimas a 181.